E estamos de volta! E eu vou falar da promoção, meu pai é um campeão neste mês dos pais e dos Jogos Olímpicos, que até já acabaram, mas a gente continua naquele clima de Jogos Olímpicos e de mês dos pais. Sazon vai premiar o campeão da sua casa, o Paizão. Neste mês, para concorrer, basta enviar uma foto criativa do seu Paizão com um delicioso prato feito com Sazon. A foto mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com produtos da Ginomoto, que são esses aqui que você já conhece. E no fim do mês, a gente vai escolher o prato mais bonito e a frase mais criativa. A foto escolhida vai ganhar um super prêmio. Então presta atenção, você tem que fazer aquele agar na sua mesa. Coloca aquele prato bonito, mesmo que seja uma macarronada, mas o que importa é a composição. Lá está todo mundo lá, todo mundo com sorriso, todo mundo alegre, não tem problema, viu? E manda a foto para o 991-84-1419. Para o primeiro lugar, o micro-ondas. Para o segundo lugar, o kit ferramentas. Para o terceiro lugar, uma super sexta com temperos da Ginomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. 991-81-1419. A pessoa está fazendo o berchan, está vendo o telefone, não errou o telefone, né? 994-81-1419. Presta atenção ao telefone que você viu na tarde aí e manda a sua foto. Tem como colocar de novo o telefone aqui, diretor? Dá uma olhada aí. Enquanto isso, eu vou falar do ganhador da semana, da sexta-feira, que é o Ednei, lá do Santo Agostinho. Edneide, lá do Santo Agostinho. Deixa eu tomar. Olha, Edneide veio buscar a sexta. Edneide Pereira, do Santo Agostinho. Edneide. A Edneide também está concorrendo à premiação dos pais, hein, minha gente? Não, né? Mas você que está aí, 994-81-1419. 994-81-1419. Essa é a ganhadora da semana. E você não deixa de mandar a foto do seu paizão fazendo aquele prato, porque tem homem que cozinha bem, né? O de lá de casa só faz sanduíche na reclama de mim, né? Vou logo avisando. Mas ele não é pai mesmo? Pai postiço, né? É postiço do Petrúcio. Vamos lá, você que vem do outro lado, 11 horas e 49 minutos. O que vem pela frente, diretor? Você que vem do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951. 3307-3952. Eu estou sentindo. Estou sentindo o drama. Está falando baixo mesmo. Mas é porque ele está com a garganta inflamada. 11 horas e 49 minutos. Ei, Ricardinho, aquele botão da sirene está funcionando na tua mesa? Ok! Solta a sirene, Ricardinho. Olha só, minha gente, uma criança foi feita refém durante um assalto nesse fim de semana na Zona Leste. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela do programa da comunidade é o Bruno Fosseca. Bruno, foi o que houve, hein? É isso mesmo, uma criança de 3 anos foi mantida refém durante um assalto na noite deste sábado, por volta das 9h30, na Zona Leste da capital, no Valparaíso, no Jorge Teixeira. Quatro rapazes estavam em um Siena Cinza. Eles estacionaram próximo ao Mercadinho. Três deles desceram do carro e anunciaram um assalto. Um deles era menor de idade, tinha 15 anos e estavam armados. Esse menor de 15 anos apontou uma arma para a cabeça dessa criança que estava no local. A dona do estabelecimento informou que eles roubaram 700 reais e mais 15 carteiras de cigarro. Eles foram embora e ficaram ali nas proximidades da Zona Leste da capital. Eles estavam no carro e acabaram capotando. A 30ª Cicom conseguiu capturar o menor de idade e a polícia continua investigando o caso. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno Fosseca. Olha só que confusão com a coitada da criança que foi levada refém, né? O pessoal sai para roubar, não sabe mais o que fazer, se perde todo no meio do caminho e sobra para quem não tem nada a ver com isso para o cidadão. Ainda bem que a polícia conseguiu apreender o menor nessa apreensão. Com toda certeza vai investigar lá na Delegacia de Atos Infracionais para se chegar aos outros com pinchas. Porque tem comparsa na história e os outros comparsas com toda certeza serão presos. O menor já foi apreendido. Os dois, se forem maiores, serão presos. A gente segue com o programa da comunidade, 11 horas e 51 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, até tem polícia diretor para agora. Você que está aí, olha, manda o seu recado pelo 3307-3951, 3307-3952. E o nosso WhatsApp também está ligado com você que tem do outro lado. Manda seu vídeo, manda sua foto, 99153-7959. Mas para participar do agora premiado, só pelos nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. Esse é o bolo da Marina. Né, Ivanildo? É o bolo da Marina. Esse é o bolo de limão que a Marina Ivanildo, que é a netinha, filha do Ivan, adora. Ela ama muito. Eu amo, né? É assim que ela diz. Eu amo. Amei. É assim que ela fala, amei. Olha só, esse aqui é o bolo de limão que pode ir para a sua houseidência. Para a sua casa, pelo 3307-3951, 3307-3952. Esse bolo vem lá da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza, que fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Para encomendar, para pedir, para comprar, você vai falar com o seu salustiano pelos telefones 994-26-7161 e o 992-982-722-2639. Esse bolo é uma delícia. Muito bom. Bolo de limão, delícia. 3307-3951 e 3307-3952. São os dois telefones para participar. Agora Premiado, só pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nada de querer participar do Agora Premiado pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não é para o Agora Premiado. Ok? É para você mandar sua foto, mandar seu vídeo, mandar seu recado, conversar conosco, fazer o que quiser. Mas não para participar do Agora Premiado. Walter, Walter está me ouvindo? Não pode mais nada. Walter Frota está me ouvindo. Walter Frota, você saiu daqui dizendo que ia pegar os ingredientes e fazer o bolo caprichado aí. Essa foi a promessa. Como é que está aí o Centro Cultural dos Povos nesse dia tão importante para a nossa cultura, hein? Oi, irmã Marcinha. Devo aqui diretamente no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Localizada aqui na zona sul de Manaus, muitas pessoas conhecem ainda como a Bola da Suframa, né? Não, acho que não vai sair tão cedo do conhecimento das pessoas esse nome, que pegou mesmo. Então, para a gente localizar aqui em Manaus, principalmente quem mora aqui na cidade, nós estamos aqui na antiga Bola da Suframa, que agora transformou aí no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que eu acho que esse nome, sim, esse nome deve pegar, porque faz parte das nossas origens, né? Ó, você estava falando sobre o quê? Sobre o bolo? Não entendi muito bem, repete. É porque quando você saiu daqui, a gente estava comentando sobre essa pauta e ele saiu daqui. Não importa como a gente percebe a matéria, o que importa é a gente dar o toque especial na matéria. Você lembra que a gente estava lá no Puxado? Você falou isso? Eu quero só ver. Porque quando tu foi lá para a Ponta Negra, quando tu foste lá para a Ponta Negra, tu arrebentou. Todo mundo comentou, botou o pé na água, espizinhou a gente que estava aqui, aproveitou para pegar um cantor. Quero ver o que tu vai aprontar aí, hein? Eu estou na maior expectativa aqui do outro lado. Olha, bem que eu queria aprontar também as outras entradas ao vivo, né? Porque hoje eu estou bem acentuado, como sempre, todos os dias do nosso vivo, nós temos a presença de vários profissionais que me acompanham aí nas externas, né? Temos aí o nosso condutor que sempre leva toda a nossa equipe aí com segurança, que é o Paulo Moisés. Temos o nosso cinegrafista aqui, o Sidomi Matos, que está com a gente aqui. Tem também o Sérgio, que é o nosso técnico aqui, que não mede esforços aí para levar sempre uma boa programação. O nosso vivo também é com ele. Pois é, a equipe desses profissionais, essas pessoas que sempre me acompanham, é que faz com que as nossas entradas aqui no programa da comunidade sejam um verdadeiro sucesso. E é claro, eu queria subir aqui nessa parte aqui para mostrar como é que eu posso fazer diferente as nossas entradas. Mas não dá não, o negócio é meio liso aqui, eu acho que ia cair, ia cometer um mico aqui. Mas, ó, eu quero falar que nesse dia especial, que é o dia do folclore, a gente tem algumas pessoas aqui que podem explicar um pouquinho de como é que inicia uma história, né, um conto, uma lenda folclórica. Eu vou conversar aqui com o seu Miguel, que é de origem dessana. Tudo bem, seu Miguel? Bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem. E eu estava conversando com o seu Miguel aqui, uma pessoa muito sábia, né, que me explicou aqui algumas informações de como é que se deve ser esperto dentro da floresta. Porque a floresta, né, seu Miguel, é um livro para quem quiser aprender. E o seu Miguel tem uma história, viu, Márcia? Você sabe daquela historinha da corrida entre a lebre contra, aliás, a lebre contra o jabuti? Nós temos também uma historinha idêntica a essa aqui. E o seu Miguel vai falar um pouquinho, porque em vez da lebre é um veado, em vez da tartaruga é um jabuti. Não é isso, seu Miguel? Isso. Conte para a gente rapidamente essa história que o senhor ouvia quando era criança, lá no Alto Rio Negro. Isso mesmo. Vem para cá e olha para ele. Bem, meus amigos, vou contar uma história do veado contra o jabuti. Porque essa é uma folclore, uma história bonita e linda que a minha avó, tucana, me contava quando era criança. É o seguinte, existia uma competição entre os animais, quem estava sempre ganhando era jabuti. Aí, nesse caso, apareceu o veado para desafiar ele, para poder vencer o jabuti. Mas jabuti era esperto, porque geralmente não era só um jabuti, eram vários jabutis. Mas, nesse caso, os dois marcaram uma área quilométrica, que se quiser uma área grande, que fica lá na fronteira Brasico-Colômbia, fica no centro da mata. Isso são histórias, reais mesmo, sabe? O que aconteceu? O juiz era macaco, essas coisas, todo mundo marcaram uma área grande e começaram a correr. O macaco gritou, dois começaram a correr. O veado olhou para o lado e viu que o jabuti corria como se fosse igual, como se estivesse jogando um disco. Foi lá, foi. E o jabuti ficou escondido. Outro macaco, demais chamamos de jabuti. Isso, os jabutis eram colocados 50 metros, cada 50 metros. E o diabo, demais outros, o veado, ele corria sozinho, quilométro, quilométro, cansado, sedente, quando chegou lá no final, lá no Colíngua, para fora. Enquanto eu olhei para o lado e vi o jabuti, que estava lá, olha e viu. Ei, compadre, já chegaste? Ele disse, ah, já cheguei faz tempo. Agora que está chegando, e chamaria, eu pensava que ia chegar primeiro, que cheguei, foi atravado, foi. E há um tempo que eu cheguei. Só essa história que a minha avó contava, sabe, quem não acredita, mas tudo bem, isso para mim são histórias reais. Muito obrigado. Olha, Márcio, é o seguinte, essa história do seu Miguel, que é de sana, lembrando que os de sanas existem, existem povos de sanas que existem na Venezuela, na Colômbia e aqui no Brasil, e hoje são cerca de 3, de 20 a 30 mil pessoas ainda dos de sanas, né, seu Miguel? Isso. Que estão ali localizados, ali próximos, ali do Tupé, não é isso? Isso, próximo Tupé, aqui nós somos várias pessoas também morando, trabalhando aqui em Manaus, especialmente na fronteira brasileira com a Colômbia, no Rio Papuri, no Rio Tiquê, e habitamos mais uma parte de San Gabriel da Cachoeiras. Pois é, a gente contou essa história rapidamente, só para resumir a ópera, como o nosso diretor Ivan Nascimento sempre coloca para a gente, é que na floresta, na mata, tem que ser esperto, né? E o jabuti, como são todos bem parecidos, eles iam se revezando. Na verdade, eram jabutis diferentes. E o último é que era o que desafiou o veado. E o veado pensava que era ele que vinha correndo e não era. Na verdade, eles iam se revezando. Essa é a história, o moral da história é para ser esperto dentro da mata. Se não, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ó, seu Miguel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui nesse Dia Nacional do Folclore, por fazer parte desse momento e dizer para você de casa que o folclore, que as histórias, elas surgem se a gente, muitas vezes, não sabe quem é o autor, só sabe que ela surge, que ela apareceu. Essas são as lendas que acontecem, né, seu Miguel? Toca para a gente esse instrumento aqui. Como é o nome desse instrumento aí? Esse instrumento é que chama-se Cariço. É tocado durante festas, né? São em festas também, era tocado para os jovens adultos, onde estiveram trabalhando, pescando, se embelezando, tocar esse instrumento, tá bom? Toque rapidinho, só para você ver aqui. E aí o cara dança assim junto com o chão, né? Isso, faz aí, faz aí. A mulher vem sempre do lado esquerdo. A mulher é o lado esquerdo? Desculpe, eu tô tocando. Dançando, tocando, dançando. Olha aqui, ó. Só tô representando as mulheres, que são... Olha aqui, ó, é meio chachado. Deixa eu deixar o seu Miguel rapidinho aqui. Obrigado, seu Miguel. Deixa eu chamar vocês aqui também, viu, Marcinha? Porque tem uma outra pessoa aqui, a Beniza é uma aluna e finalizou o trabalho dela da faculdade dentro aqui das ervas medicinais da Amazônia, né? Agora, como é que hoje, Dia Nacional do Folclore, como é que isso, as ervas amazônicas fazem parte desse momento também, Beniza? Bom dia. Então, as ervas medicinais da Amazônia, elas já fazem parte do nosso folclore desde muito tempos antes, muito tempo antes de surgir até a própria medicina. Por quê? Hoje em dia há aquele contraste e há o atrito da medicina tradicional, laboratorial, e a nossa medicina tradicional, empírica, que é a que a gente tem dentro de casa, às vezes até. E faz parte do folclore amazônico, nosso folclore amazônico, como você tem um representante da tribo de Sana, faz parte da cultura amazônica, amazonense. E os rituais são os rituais que influenciam bastante a cultura. Por exemplo, nossa amada Parintins, eles usam as temáticas deles, a maioria delas, os rituais indígenas. Os rituais de cura, os rituais de pagelança, os rituais de dança, de passagens, por exemplo, dos meninos para adolescência, para maturidade. As moças têm aquela exclusão para receber a maturidade de uma moça casada, às vezes. Agora, Beniza, me explica uma coisa. Dentre essas ervas que você colocou aqui para a exposição, quais que você pode falar para a gente que faz parte de um ritual ou uma erva que sirva para uma doença ou alguma coisa aí? Olha só, aqui, Manaus, vindo dos indígenas. A gente tem aqui o jucá. O jucá, ele é anti-inflamatório, cicatrizante, e ele ajuda também a controlar o diabetes. Mas tem que saber fazer a preparação. Mostra outra. Outra. é casca da goiaba. Esse daqui, eu acredito que uma grande maioria deva conhecer. Ele serve como cicatrizante também. Ele ajuda a estancar, machucar, os ferimentos. E o olhinho da goiaba, ou ele cru, ou ele inchar, ele ajuda para a cura da dor de barriga. Quanto tempo foi o período que você fez essa pesquisa, esse estudo? Em quanto tempo? Olha, eu estou levando mais ou menos uns três anos. O meu interesse com as ervas, ele já existia. Mas com a cultura indígena, surgiu a partir de uma visita, do querer também conhecer. Você tem origens indígenas? Não sei te dizer, mas eu sou de Parintins. A minha família, a maioria, a grande maioria, tem os traços indígenas. Assim como eu, assim como o nosso amigo Paula, que todos aqui nós temos as origens indígenas. Principalmente as pessoas de Parintins, que são chamadas de falsos Tupinambás, porque os Tupinambás eram da região litorânea do Brasil. E eles foram, com a entrada para dentro do Brasil, eles foram percorrendo ali pelo Pará, até descer nessa região hoje aqui na Amazônia. Então, chamadas de falsos Tupinambás. Mas, e hoje, os Tupinambaranas, como são conhecidos lá na cidade de Parintins, né? São ricos no folclore. É por isso que dão show aí no Festival dos Bois Bumbais. Com certeza. É assim, nós, pelo menos os parintinenses, a gente traz muito esse traço indígena e vivencia. É o nosso dia a dia. Tanto na alimentação, tanto na cultura de tratamento, tanto na cultura de conviver o dia a dia. Nós, pelo menos os parintinenses, posso falar por nós, parintinenses, nós somos bastante Amazônia, né? Bastante mesmo. Tá certo. Ó, Benício, obrigado, então, aí, por mostrar o teu trabalho final. Parabéns aí pela sua pesquisa. E é isso, Márcia Lasma, e é isso você de casa. Lembrando que essa programação especial para hoje, o Dia Nacional do Folclore, vai até as duas da tarde, mas tem muito mais, hein? Não tem só a exposição aqui da Benício, que está mostrando aqui as ervas e plantas, não. Então, temos aqui também livros do Maripiranga, que também fala sobre folclore. Tem filmes acontecendo aqui na parte de cima. Daqui a pouco eu vou falar desses filmes e dessa exposição de livros aqui do Maripiranga. Inclusive, nos filmes, também representa o folclore com o Amazônico. Tem a história do Curupira, enfim, vários outros. Márcia Lasma, você é lá de Goiânia. Qual é a história, qual é o conto, qual é o folclore lá de Goiânia que você lembra que você ouvia? Fala pra gente aí. Eu volto com você. Olha, volta, eu volto. Me abraçou sem me apertar, mas eu me lembro de uma história que faz parte do folclore lá de Goiânia, que é uma das poucas coisas que eu me lembro de lá, porque eu vim de lá muito pequenininha. E eu já sou amazonense de vivência mesmo, de sangue. Mas lá em Goiânia, que é a região centro-oeste, faz muito frio. Tem dia, tem épocas do ano que chega a gear. Então, por causa desse frio todo, a mamãe toda vez que ia cobrir, a gente dizia assim, se cobre, olha a Cruviana. Eu me lembro exatamente disso. Cruviana era um personagem que podia pegar a gente quando estava muito frio. Então, isso é folclore, né? Esses personagens, como disse aí muito bem o Curupira, disse as histórias, é um personagem também lá da região centro-oeste, é um mito, que diz, se cobre pra Cruviana não te pegar. Então, essa é a famosa Cruviana, que eu nunca mais disse, desde que vim morar aqui na Amazônia, nunca mais repeti que a Cruviana ia me pegar, porque nunca fez um frio, como eu já passei frio lá na região centro-oeste. Mas eu te espero, daqui a pouco você volta lá pra falar dos cinemas, né? Dos filmes lá, né, Walter? Isso, eu falava dos filmes aqui que estão sendo exibidos aqui, nessa programação especial do Dia do Folclore aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Daqui a pouco eu vou voltar lá de cima, porque lá em cima também tem o Museu do Homem do Norte. Você sabe que aqui a maioria das festas folclóricas, a maioria das festas de Santos aqui na região amazônica, tem origem com os nordestinos que aqui vieram, né? Na época do período áureo da borracha, chegou muitas dessas festas aqui. São Sebastião, Santo Antônio, né? O próprio Boi Bumbá, que era, no início, era tido como Bumba Meu Boi, que é uma festa muito típica do Maranhão. Nosso, inclusive, o Sidomir Matos é lá do Maranhão, conhece muito bem. E a gente vai voltar na outra parte ali, falando sobre a exposição que estão acontecendo aqui dentro, né? Que são os livros do Maripiranga que falam sobre folclore, os filmes também que falam aí sobre o Curupira, e tem também aqui o Museu do Homem do Norte, muito legal de conhecer. Essa é a programação, então os visitantes que estão aqui em Manaus, hoje você que está acompanhando aqui na Zona Sul de Manaus, aqui onde nós estamos, né? Pode vir pra cá pra comemorar esse dia aí muito legal aqui da cultura brasileira. Falou, Marcelo Asmar? Obrigada, Walter Frota, e você que tem do outro lado, principalmente quem mora ali no Lagoa Verde, vai lá encontrar com o Walter Frota, que é reduto dele lá no Lagoa Verde, viu? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá pra aquela dica que não pode faltar. São 12 horas e 7 minutos, uma ótima tarde pra você que está aí, acompanhando o programa da comunidade, uma ótima tarde pra você que está ligando, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, a gente está recebendo tudo, viu? Inclusive as fotos já foram até motivo ali dentro do nosso puxadinho, de conversação com o José Maio e o Ivan Nascimento, porque ninguém vai ficar sem aparecer. Ninguém que manda foto, fica sem ser mostrada a foto aqui no programa da comunidade. Enquanto você manda seu recado, manda sua foto, eu vou aqui dar uma dica, vem comigo. Olha, gente, essa é aquela hora que a gente vai conversar sobre esse cabelo fino, essa queda de cabelo, que está tirando o sono, tanto dos homens quanto das mulheres. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em Makeup Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu só? Em Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Em Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Em Makeup Hair Queda Intensa. Em Makeup Hair Queda Intensa é a combinação de cápsulas que você já conhece, são essas aqui, e ainda, loção e shampoo. São esses dois aqui, é o kit que você compra, viu? A loção e o shampoo fazem o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Em Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Em Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia? Mas não, troca de produto. Vai trocar de farmácia, mas não vai trocar de produto, porque se tu chega lá, do outro lado, lá na farmácia, e dizem pra ti assim, não, leva esse aqui, não leva outra, esse farmácia, eu te não tenho confiança, não. Logo avisando, tem que dar o que você está pedindo. O negócio fica te oferecendo ali, não sei o que foi isso, foi te empurrar isso, ou te empurrar aquilo. Ah, tu não está pedindo genérico, está pedindo de vicô, meu caboclo. De vicô é de vicô. Doze horas e nove minutinhos, a gente vai pro intervalo, e ainda nessa edição do programa da Comidão, já no próximo bloco, né, diretor? Tem pódio! Campeonato Amazonense, porque a nossa Olimpíada continua. E o Emir Fadu e o William D'Angelo, que já estão ali confabulando, vão trazer outras informações sobre o Campeonato Amazonense de futebol. É já, já, depois do intervalo. Sai daí, não! Tchau, tchau! Tchau, tchau!